Eles gostam de editar regras, mas agora vamos falar de realidade. Acabou de vazar uma denúncia bem pesada sobre aquela emissora. Funcionários, inclusive atrizes e atores. Eles resolveram falar tudo, inclusive que um diretor e sua equipe agiram de forma precuosa com os demais. A coisa é tão feia que até separavam pessoas pelas suas cores. Eu tô falando de camarim e até banheiros. E a esquerda está tão perdida que eles não sabem nem o que eles querem. De um lado, eles querem se aproximar dos religiosos para ganhar voto. E de outro, sim, aquele que invadiu a igreja. Ele arregou tanto com a sua atitude que até pediu afastamento da cama. Ah, e tem coisas que eu não preciso nem comentar aqui pra você. E não é piada. Agora, a nova polêmica da vez é que se um homem se declarar mulher, ele pode se aposentar mais cedo. E isso foi decidido pelo TCE de Santa Catarina. Eu te pedi uma coisa? Me segue lá no Instagram. Arroba alexmoresb.